Fala galera do canal, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o nosso bioma caatinga, a prática do bushcraft e da sobrevivência no bioma caatinga. E o tema do vídeo, pessoal, é como sobreviver no bioma caatinga. Pessoal, como eu costumo dizer, para a prática do bushcraft, certo? Na verdade, o bushcraft e a sobrevivência andam de moldada, porque não tem como você praticar bushcraft e não estar praticando algumas técnicas de sobrevivência. Mas, claro, não necessariamente para você praticar bushcraft, você vai praticar sobrevivência e tal. Mas é importante que a pessoa que pratica o bushcraft, ele entenda, saiba algumas técnicas de sobrevivência, porque ele está em meio à vegetação, em meio à natureza, e em algum momento, principalmente se ele estiver só, ele pode passar por alguma situação de crise, na qual ele precise, seja necessário que ele tenha certo conhecimento de sobrevivência, técnica de sobrevivência, para que ele saia daquela determinada situação. E as perguntas que nós tivemos foi como sobreviver no bioma caatinga? Bom, pessoal, pessoas como eu, por exemplo, que são os nordestinos, cabeça chata, cearense, nós que já nascemos nesse bioma, nós já estamos adaptados ao clima, às dificuldades e etc. E mesmo assim, nós temos que ter muito cuidado quando nós saímos em meio à caatinga para nos aventurar em técnicas de sobrevivência, bushcraft e seja lá o que for, porque é um bioma realmente muito desafiador. Sabemos que todo bioma, em ser natureza, não dá para você brincar, nós não podemos subestimar. Mas a caatinga, ela é um bioma, pessoal, no qual você tem um agravante muito grande, que é as altas temperaturas, certo? Se a pessoa não estiver adaptada a esse clima e mesmo pessoas adaptadas, pode até desmaiar devido à alta temperatura da caatinga e também a dificuldade para você obter água, também alimento. Então, essa é uma... Eu acho que essa é a principal dificuldade e essa, pessoal, é a parte na qual você precisa ter mais cuidado se você for se aventurar no bioma caatinga. Ah, mas existe técnicas de sobrevivência de como obter água diretamente da caatinga, mesmo em período de seca, período de verão, né? Por quê? Aqui na caatinga, pessoal, nós de janeiro até finalzinho de abril, chove, certo? Então, a gente consegue ter rios cheios, você consegue em lajeiros, em pedras, né? Ficar lá com um lado, na qual a gente pode fazer uso dessas águas, desses rios, dessas nascentes, para tomar banho, para cozinhar, para beber. Enfim, a caatinga fica toda verde, fica uma coisa linda, pessoal, tudo verde. Porém, pessoal, quando é ali de final de abril, ali em maio até dezembro, pessoal, a folhagem da caatinga cai toda e fica tudo aparentemente seco. As árvores estão todas vivas, mas você não vê folhagem. Você encontra algumas espécies de árvores que, mesmo no período que não está chovendo, tem árvores, tem o verde, né? Tem folhas, na qual você pode fazer uso dessa sombra, para você se abrigar do sol. Você pode montar abril embaixo dela, para se proteger do sol. Eu vou dar um exemplo de duas muito conhecidas, que é a oiticica e o juazeiro. E o juazeiro ainda é melhor ainda, porque a raspa dele, você pode estar raspando, tirando a raspa dele, doente casca dele. Você pode estar fazendo sabão, para tomar banho, utilizar a raspa dele como sabão, para tomar banho, ele solta uma espuma. E também ele é ótimo, é um antisséptico, é ótimo para você escovar os dentes. E, além da sombra, que é uma sombra muito boa, e a fruta também, que é comestível. Então, você consegue encontrar, em um período que não está chovendo, no período de, vamos chamar de seca, ou verão, né? Que é o período do ano, que não tem chuva na Caatinga, você encontra essas árvores, na qual você pode se valer dela, para se abrigar do sol, e das águas altas temperaturas, que a Caatinga tem. E para a obtenção de água, pessoal, você obtém, você consegue sim, existem técnicas, existem algumas fontes de água, que você pode estar conseguindo, na Caatinga, mesmo no período que não está chovendo. Porém, pessoal, não é aquela água, que você vai se saciar, que você vai lavar o rosto, molhar a cabeça, molhar uma camisa, uma toalha, para amarrar na cabeça, e baixar a temperatura do corpo. Não é isso, pessoal. São aquelas técnicas, na qual você consegue encontrar, aquela água, para você se hidratar, para o psicológico seu, voltar a funcionar melhor, e para que você não esteja perecendo ali, na Caatinga. Mas, é uma água muito limitada, que é água de cactos, algumas espécies de cactos, como o maracaru, o chique-chique, tem o cipó d'água também, e tem a batata de embuseiro também, que é uma, eu acho que a batata de embuseiro, seria a melhor forma, onde você vai conseguir, a maior quantidade de água, será da batata de embuseiro. Porém, pessoal, também tem um fator muito interessante, que vocês precisam saber. Não é necessariamente, porque você é do bioma caatinga, que você vai ter, todas essas espécies, de plantas, onde você obtém, pode obter água. Por exemplo, uma da carona do chique-chique, são cactos, eu acho que, na Caatinga, como um todo, deve ter, não sei. aqui na minha região, é você achar, para onde você olha, é só mandar carona, o chique-chique, o cacto, né? E esse pód'água, você encontra também, não com tanta facilidade, mas você encontra. Porém, pessoal, a batata de embuseiro, que eu falei, que talvez seja, a forma de você conseguir, mais água, de forma natural, assim, na Caatinga, aqui na minha região, não tem. Eu sou aqui, na região norte do estado do Ceará, e aqui nós não temos, essa, essa batata, nós não temos essa árvore, o embuseiro, em algumas regiões da Caatinga, do nordeste, tem. Porém, aqui na minha região, de Ceará, pelo menos na região que eu moro, não tem. No restante do Ceará, eu não sei, se você é de Ceará e tem embuseiro, aí onde você mora, deixa aí nos comentários, eu vou agradecer, eu não sei. Aqui, eu nunca vi. Então, o que eu quero dizer com isso? É indispensável, pessoal, que vai para o bioma Caatinga, tenha um tombo, certo? Para você montar a briga, para se proteger do sol, você encontra, assim, algumas árvores que não vai cair a folhagem no período de estiagem, porém, a depender do local onde você esteja, pode ser que você não encontre uma árvore dessa com tanta facilidade, então você vai precisar de um tombo para você se abrigar do sol. E água, se preparem com bastante água, porque as altas temperaturas dão muita sede, dá insolação, dá dor de cabeça, enxaqueca, pode, a pessoa pode chegar até a desmaiar, ou quem sabe, até perecer, principalmente, essas pessoas que não são adaptadas ao bioma Caatinga. Então, esses dois fatores, pessoal, são os dois fatores que são indispensáveis, que você que quer se aventurar na prática de sobrevência, buscraft, ou mesmo trilha no bioma Caatinga, tomem muito cuidado com isso. Bastante água e levem, indispensávelmente, um todo para você se abrigar. A alimentação, você consegue no bioma Caatinga, no período de estiagem, é extremamente difícil, você pode se valer de raízes, porém, e alguma caça, apesar de ser proibido, é claro, mas a única fonte de alimento que seria mais fácil, seria justamente, algum alimento animal. Agora, no período, pessoal, o melhor período para você estar no bioma Caatinga, é sem dúvida nenhuma, de janeiro até final de abril, porque é um período onde você tem chuvas na Caatinga e nós temos água com abundância, certo? Você vê água para tudo quanto é lado. Tem nascente cheia, tem rios cheios, tem lajeiros, tem cacimbas, tem bromélias cheias que conseguem captar água, você tem outras espécies de animais que saem também, caso você se perca, precise de fazer uso do animal para poder se alimentar, apesar de que é proibido, como eu falei, mas sobre a situação de subsistência, seria necessário. E também você tem, no período de chuva, de janeiro até o final de abril, toda a vegetação da Caatinga está toda verde, então você tem muitos locais onde você pode se abrigar do sol e também você consegue fazer o abrigo ali também, independente da estação do ano, você tem muita, pelo menos na região que eu moro, você tem muita carnaúba, que ela é como se fosse um coqueiro, como se fosse uma palmeira, onde você consegue estar utilizando as folhas dela para fazer telhado de abrigo. É excelente, eu estarei fazendo vídeo mostrando essa planta e mostrando como que se faz um telhado de abrigo com a folha da carnaúba, certo? E você tem muitos frutos nessa época do ano, você tem a carnaúba que também tem um pouquinho que ela pode, você pode se alimentar, você tem guabiraba, você tem uma plantinha que chamam, esqueci o nome, perdão, você tem o juazeiro, você tem o fruto do mandacarum, pessoal, são muitas, você encontra muitas, muitas, muitas espécies de frutos na Caatinga para você se alimentar, certo? Então a melhor época do ano que você está na Caatinga é justamente de janeiro até abril. E bom pessoal, é muita coisa, eu acho que o vídeo está ficando muito longo, eu acabei, acho que me perdendo um pouco, mas o que é que eu quero que vocês entendam, os dois principais pontos que vocês devem levar, abrigo e a hidratação, você deve se preocupar bastante com hidratação, até mais do que abrigo, porque você pode até encontrar um árvore, como eu falei, um oitcico, um juazeiro, por exemplo, mas o importante mesmo, 100% é a água, certo? A hidratação, porque mesmo que você não encontre um oitcico, um juazeiro, por exemplo, você pode estar fazendo uso da palha da carnaula para construir um abrigo ali de forma bem rápida e prática, certo? mas a hidratação é indispensável que você tenha um cuidado todo especial para você se manter hidratado na caatinga, porque o negócio é cruel, o sol, a quentura é muito cruel e é extremamente difícil você obter água no bioma caatinga. Pessoal, se vocês têm mais algo a acrescentar nesse vídeo, se vocês têm mais alguma dúvida, eu falei demais, acabei misturando algumas coisas, acho que eu me perdi um pouco mais, se restou mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se você gostou, se esse vídeo foi útil para você, se inscreve, deixa o like, comenta, contribui aí com o crescimento do nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu, galera!